Bom dia, eu sou a Albrey, diretora pedagógica do Colégio BIS. Hoje, pela segunda vez, estamos aqui no nosso contexto, reunidos com o pessoal da Best Buddies em parceria com as famílias atípicas e típicas, num momento de trocas de vivências, de experiências, de aprendizado, não só para nós adultos, mas para as crianças também. Todos nós nos relacionamos com o objetivo de fazer com que o olhar para a educação, o olhar para o desenvolvimento humano, seja cada vez mais apropriado. Onde as diferenças precisam ser respeitadas e a socialização precisa ser ampliada. Precisamos conviver e aprender com as pessoas diferentes também. Eu desejo agora, nesse final de junho, boas férias para todas as famílias e no segundo semestre o Colégio, em parceria com esse projeto tão importante, tão respeitado, ele retorna com atividades diferenciadas. Eu sou o Fred, sou o Dudu, nós somos alunos do IRTER e estamos participando desse projeto do Colégio BIS com o Best Buddies. Sim, esse sábado está sendo muito legal a experiência com as crianças. A gente está fazendo uma inclusão muito divertida e a gente está brincando aqui ainda. Muito obrigado. 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 Meu nome é Fabrício. Eu tenho 31 anos e hoje gostei aqui da escola com muito amor para mim aqui e trabalhar com crianças com o DAO e eu gosto de interagir com pessoas que somos de DAO. E as pessoas que eu gosto são Marcos e a Manu, a avó da Manu e a Carla e a Roberta. Então, hoje eu gostei aqui do primeiro dia do meu trabalho e vou deixar o depoimento que eu quero evoluir em alguns projetos sociais. E vocês me procuram ou no WhatsApp ou no Face e aí eu gostei muito daqui hoje e aí eu me procuram ou me orgulho de mim. Obrigado. Então, a gente veio aqui no projeto e eu acho que foi uma experiência muito legal porque são várias crianças muito fofas e tipo, é muito legal conseguir cuidar delas e brincar com elas. E elas são todas muito afetivas, sabe? Elas sempre estão abraçando e beijando. Elas querem ficar perto da gente. E é um sentimento muito legal, assim, de inclusão mesmo, sabe? É muito legal porque além de elas brincarem com a gente, elas acabam brincando entre elas. Então, acaba que é tipo um programa para todas e acaba todo mundo se conhecendo e é muito legal. Eu achei incrível essa experiência. Eu adorei. Se der, eu gostaria de voltar, que foi muito bom brincar com elas. Foi muito bom. Eu também gostei muito e queria muito voltar. Foi muito legal e elas também dão muito carinho para a gente e elas interagem muito fácil, assim, então foi bem legal. Oi, eu sou a Carol Campos, do Mãe Sem Culpa, no Facebook. Eu vim aqui conversar hoje sobre maternidade, inclusão, preconceito e foi muito bonito. Teve uma troca lindíssima com as famílias. Espero que me convidem de volta.